Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje o senhor GoldPot vai falar com vocês a respeito de um site que foi gravado aqui né fiz um investimento aqui na semana passada e eu quero falar com vocês sobre a Buy Winner galerinha Buy Winner dobra nosso capital em até 26 dias e eles têm um sistema de bonificação que eu achei muito top e eu vou mostrar para vocês ao vivo como gerar bônus de indicação de forma instantânea e automático no seu pics então fica no vídeo porque além da rentabilidade ser top o site não segura os bônus de indicação isso é muito bom galerinha porque nós podemos ganhar dinheiro aí indicando o site cliente na verdade e receber de forma automática e instantânea direto no nosso pics ok nós estamos falando aqui da Buy Winner eu criei uma conta secundária e essa conta secundária eu vou fazer ativação ao vivo vale lembrar olha aqui eu estou com as minhas duas contas logadas eu tenho aqui quatro notificações é olha aí ó notificação de ontem deixa eu zerar aqui deixar tudo zeradinho aqui tudo bonitinho deixa eu zerar aqui minhas notificações tem três novas quero deixar aqui aí ó já opa entrei aqui na página pronto que já são visualiza já são coisas antigas né deixa eu zerar tudo aqui ó a gente volta agora pronto só tem mais uma pronto tudo zeradinha vou atualizar a página ao vivo sempre juntinho com vocês olha lá estou com zero notificações tá galerinha aqui dentro da minha dashboard da Buy Winner onde eu investi 300 reais e o site vai fazer a dobra para mim em 26 dias isso mesmo mas eu vou ganhar dinheiro agora de forma automática juntinho com você direto no meu pics porque eu vou fazer a ativação da minha segunda conta então eu vou entrar aqui ó criei aqui essa conta ligada ao meu link ok e é bom para você aprender também fazer o seu primeiro depósito esse vídeo serve como tutorial para você depositar depois que eu me cadastrei o site vai pedir aí atualização da área financeira ali do seu pics e tal você faz e aí você vai estar aqui ó nessa dashboard ok para ativar o seu plano e gerar bônus lá automático é aqui dentro você vai vir em planos vai clicar aqui ó contratar plano olha aí ó vai aprendendo galerinha aqui ó pronto estamos aqui ó planos disponíveis de 40 até 200 mil então eu vou fazer aqui ó o investimento mínimo para você ver como funciona tá vamos clicar aqui ó em investir tá vendo vai abrir aqui ó formas de pagamento eu vou clicar em cima e vou vir aqui outros ok valor 40 certo posso colocar aqui 43 45 posso colocar aqui 500 aí vai da sua disponibilidade tá vou colocar aqui ó 41 para não ficar um valor redondo vou clicar aqui ó em contratar olha só contratar olha que interessante galerinha já o valor passa aqui ó para a tela ok eu posso ativar em criptomoedas ou pics vou fazer aqui a ativação via aqui ó eu clico em cima olha e ele vai gerar para mim o endereço deixa eu me conectar aqui a minha conta bancária deixa eu já me conectar aqui para ficar mais fácil né estou entrando aqui no meu celular deixa o site gerando aí o ó clique em pics né e clicar em depositar desculpa galera pronto clicou em depositar automaticamente vai gerar aí o endereço olha gerou o endereço com o valor tá e aqui o copi e cola ou o qr aqui para gente vou pagar via qr que é mais rápido tá então tá aqui ó pagar deixa eu apontar aqui o qr code prontinho já já enviei galera já enviei já dei ok aqui ó pronto é até bom para gente saber o tempo que vai levar né para liberar o nosso plano já foi enviado tá o ti pronto olha aí aí galera não precisei fazer nada assim que confirma na api do site olha aí ó pagamento confirmado seu pagamento foi confirmado com sucesso tá e galera já acabou de chegar aqui no meu aplicativo bancário o bônus que eu não falei automático olha aí 10 e 8 tá 10 e 8 salva o horário aí ó salva o horário eu vou lá na minha conta principal ó estamos com duas notificações olha só você tem quatro reais e 92 olha só de bônus de bônus de referência olha lá gol de pote 2 tá 4 em 94 e 92 da conta gol de pote 2 vou pausar o vídeo apenas para pegar aqui no meu aplicativo bancário o print do recebimento tá e retorna aqui para finalizar e mostrar para você que ganhar dinheiro de forma instantânea automática é com a bai winner galera top demais pronto galerinha pronto senhor gol de pote de volta olha aí nossa gravação já está aqui em andamento né deixa eu mostrar para vocês aqui lembra o horário 10 e 8 né olha aí ó terça-feira dia 30 do 21 10 horas e 8 minutos eu recebi o que o pics olha aí pics recebido quatro reais e 67 centavos pagos pela prime pague soluções em pagamento de forma instantânea e automática galera eu não precisei pedir saco vocês viram aqui ao vivo eu mostrei para vocês o sistema de bonificação instantânea aí da bai winner projeto que vai dobrar o nosso capital em 26 dias gostou vai fazer parte da equipe link de cadastro na descrição do vídeo vem com o senhor gol de pote vamos ganhar dinheiro mudar de vida e ser feliz galera fiquem todos com deus e até o próximo vídeo pessoal